Quando estamos a celebrar os 50 anos de Nacionais do Futebol, quando ontem festejamos o 25 de Abril de 1974, o Marítimo, na TSF de hoje, tem um convidado especial. Petita viveu o Marítimo na ida para os Nacionais, em 73-74. Viveu esse tempo do 25 de Abril, já sabe, com 12 amores. O Marítimo e o Vitória de Setúbal. Petita, porquê esse nome? Essa alcunha de Petita? Petita já vem do alcunha do meu primo, o Pinga, Arthur de Souza Pinga. Fui um jogador do Marítimo, depois fui transferido para a família de Santa Cruz, que é o meu pai de Santa Cruz, minha mãe aqui é de Setúbal. E então, o apelido ficou da família. Eu filho da Petita, filho da Petita, António de Souza, filho da Petita. Petita, Petita, e ficou para quem era. Todos os dias, todos os dias, lembrava do meu marido. Todos os dias, quando eu estava contra o marido, para mim era uma doença. Porque um a cada houve que eu nunca ouro. E nunca mais esquecerei. Mas tinha prometido que ia para o Vitória de Setúbal, por causa da minha mãe. E numa transferência, no jogo contra o Varzém aqui na Madeira, ganhamos por 5-1. Marquei 4 gols ao Varzém. Não sabia que era nessa noite como eu tinha feito o contrato com o Vitória de Setúbal. E foi, após, do jogo, do trabalhador de exilírio. Estou na cidade de aqui do meu carro, porque está aqui um senhor de Setúbal quer me falar. E depois, disse para quê? Vamos fazer um acordo, transferir para o Vitória de Setúbal. Como ele precisa de dinheiro agora, e o dinheiro que é, 400, não sei quantos contos. Nesse ano que eu regresso ao marido, em 73, 74, também se estava a dar o 25 de Abril. Como é que viveu o 25 de Abril? Foi, foi, foi. Por acaso, eu estava cá. Eu estava cá, que era uma pessoa que, quando jogava na final da Taça de Portugal, com o Porto, estava a ganhar por um 0-4, marquei o gol do Vitória. E perdemos 2-1 com o Porto, uns gols, gols tontos, um bolo de córna, que o Móbril marcou. E eu estava cá, antes de ir para Londres, nessa altura, que eu fui para Londres. E quem vem? O Márcio Márcio e o vice-presidente, o Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano. E há aquele problema lá embaixo de jogar ovos para cima dos homens. E fiquei assim, estou querido, estou a um groeiro. E já estava com a carta para entrar em gesto, gesto para Londres. E o Alberto Márcio contou-me uma história, que eu vou contar a vocês agora, contar a gente. Porque é que ele foi para o Presidente? Ele foi para o Presidente. Quando mataram Humberto Delgado, na fronteira de Espanha, vocês devem saber a história, em Espanha, a obrigar o Alberto Márcio a ser Presidente. Na altura que havia aquela... Eu fico onde atacaram os homens aqui, lá embaixo, no quartal. Não era nada. Que outros nomes recorda Presidentes, Treinadores, Jogadores do seu tempo aqui no Marítimo? Tanta gente, com certeza. Bem, posso começar... Bem, do meu tempo, o Dr. Peter, o Aramir, Dr. Peter, tinha sido uma equipa de gente. Mas, na hora de hoje, falei com um jogador que eu apareço aqui na final, que é contabilista. Correio. Correio de Jesus. Falei com o Leonardo Márcio. Em que... É o Dr. Ida Luz, primeiro, o Sr. Jorge, o Sr. Viola, o Sérgio... E apanhou o Dr. Miguel Mendonça também. Não, já fui... Mas, no seu regresso em 73... Só foi, foi, não, quando eu vi na segunda vez, quando o Márcio entrou na Sionage. E depois teve o Sr. Jorge, teve o Sr. Viola, teve o Sr. Alexandre, o Sr. Alexandre, o Adelino Rodrigues. O Hernán Sr. Alexandre, também Adelino Rodrigues. E grandes arteores, que foi um dos arteores incansáveis.